Bom dia, turminha! Hoje, na aula de arte, nós vamos continuar de onde nós paramos. Vamos lá para a página 36. Como o tema desta unidade é a arte no estilo, então, está aí uma imagem para vocês, tem o estilo. Vamos, então, lá na página 36, descobrindo estilos, os temas. Vamos ler, vamos ver o que está falando aqui. Uma das maneiras de verificar qual é o estilo de um artista ou de determinar semelhanças entre as obras de artistas diferentes é descobrir os temas escolhidos por eles para as suas obras. Às vezes, os temas são bem diferentes e mostram, por exemplo, o estilo de pintar do artista, como algumas das pinturas do italiano Giuseppe Arsimboldo, que pintava legumes, frutas e plantas para criar retratos como mostrados a seguir. Outras vezes, o tema é mais abrangente e comum, como as obras dos pintores ingleses Giuseppe Malloy de William Turner e John Constable. No caso das pinturas apresentadas na página a seguir, podemos dizer que o tema é a força e a magnitude da natureza e o seu tamanho em relação aos homens. Em ambos os casos, os artistas retratam a natureza por meio de um gênero de pintura que chamamos de paisagens. Turner e Constable optaram por pintar as paisagens de modos diferentes, usando cores e técnicas diferentes, mas com um tema similar, a natureza. Aqui embaixo está falando que é magnitude, característica daquilo que é grandioso e de grande importância. Então, o que está falando aqui? Que os artistas podem pintar de maneiras diferentes, como acontece, porém, alguns usam temas, os mesmos temas, como citou aí, esses dois últimos pintores, que eles usam um tema em comum, que é a natureza. Vamos ver aqui na próxima página as pinturas deles. Bom, então, olha só, pessoal, aqui nós temos as duas obras desses dois artistas diferentes, são dois artistas, porém, olha, ambos pintaram a natureza, eles têm como base a natureza. Então, veja só como é diferente a maneira deles pintarem as cores e tal, porém, ambos se utilizaram da natureza. Aí, ali embaixo tem uma perguntinha. O que mais você consegue identificar de semelhante no tema das duas obras? Compartilhe com seus colegas. Então, dêem uma observada aí, o que mais vocês conseguem identificar, né? A gente pode observar, olha, o céu cheio de nuvens, tem água. O que mais vocês conseguem identificar aí? Agora, nas páginas 38 e 39, descobrindo os estilos, os materiais. Outra forma de entendermos o estilo de certo artista, de um grupo de artistas ou de um período da história, é observando os materiais usados na construção das obras. Observe as obras a seguir. Então, nós temos essa primeira de um autor desconhecido, é uma escultura em mármore, e essa segunda, que são as fídias, é de paterno, também mármores. As imagens são de esculturas da Grécia Antiga, feitas há mais de 2 mil anos. Além de outros fatores importantes, essas esculturas têm uma característica bastante reconhecível das esculturas desse período na Grécia, que é a utilização do mármore, uma pedra nobre de coloração esbranquiçada. O uso do mármore nos ajuda a entender o estilo das obras e dos escultores desse local e desse período da história. Então, nós vimos lá atrás que alguns artistas se utilizam do mesmo tema para pintar suas obras, outros se utilizam dos mesmos materiais, como é o caso dessas imagens que nós estamos vendo, dessas esculturas. Ambas são feitas em mármore. Vamos agora na página 39. Vimos que as estátuas representadas anteriormente apresentam o uso do mármore como característica em comum. Que outras características semelhantes você pode observar nessas obras? Então, vamos lá. A gente pode colocar assim, a riqueza de detalhe, que se aproximam da realidade. Se vocês observarem direitinho as imagens, vocês podem ver assim, ela é toda detalhada. Olha o tecido, parece um tecido mesmo. O corpo humano, o rosto. São muitos detalhes, se aproximando muito da realidade. E as posições diversificadas, que mostram o movimento. Tanto na primeira imagem, quanto na segunda, nós podemos ver várias posições, que mostram, então, os movimentos. Outro exemplo de estilo no uso de materiais é o caso de pintores. Eles usam, em sua maioria, pincéis. Mas há pintores que usam outros utensílios para criar suas obras. Alguns, por exemplo, optam por usar espátulas para colocar a tinta na tela e movê-la, causando outros tipos de efeitos na pintura. Veja um exemplo. Olhe só aí do lado, né? Que vocês têm a imagem aí, o artista utilizando uma estátula. 5. Imagine que você é um artista e que gostaria de pintar uma tela. Qual material, além do pincel e da espátula, você gostaria de utilizar para fazer sua obra? Você já utilizou esse material antes? Compartilhe suas ideias com a turma. E aí, se você fosse pintar, além do pincel e da espátula, o que você utilizaria? Eu, uma vez, comprei um quadro de um artista que ele pintava com a mão e algodão. Ele usava apenas dedo e algodão. E vocês, o que utilizariam? Agora, nós vamos na página 40. Então, vamos lá. Descobrindo estilos, escolhas de composição. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, foi um dos maiores pintores italianos. E é, possivelmente, um dos artistas mais reconhecidos no mundo. Além de ter sido um mestre em tudo o que fazia, é possível observar que ele utilizava técnicas de composição que tornariam suas obras mais agradáveis para quem as apreciasse. Uma das regras que o italiano utilizava e que certamente fazia parte de seu estilo de pintar era a construção das pinturas em formato triangular. Veja as imagens a seguir e os triângulos posicionados sobre elas, indicando a composição utilizada pelo artista. Então, nós temos aqui duas obras do Leonardo da Vinci. A primeira é a Virgem das Rochas e a segunda é a Mona Lisa, tão conhecida. E aí, a gente pode observar os triângulos aí, onde ele sempre elaborava suas obras dentro de um parâmetro, que no caso aí foram os triângulos. Agora, vamos lá para a página 41. Quer saber mais? Aqui tem um livro, caso vocês se interessem, sobre Leonardo da Vinci, Crianças Famosas. Fala sobre a infância do pintor, inventor, cientista e arquiteto, entre muitas outras funções exercidas por Leonardo da Vinci. Então, quem se interessar pela vida dele, este é um livro recomendado, tá bom? Aí, continuando. Amedeo Modiglini foi outro artista italiano, que também pintava em um estilo bastante peculiar. Ao observar suas obras, é possível perceber que ele também usou as composições triangulares. Aí tem o exercício 6. Observe a imagem a seguir, que é uma pintura feita em 1919 por Modigliano. Você consegue perceber o triângulo de composição, como os das pinturas de Leonardo da Vinci? Desenhe o triângulo sobre a imagem. Olha só, então, agora eu quero que vocês peguem a régua e um lápis, tá? E nós vamos, então, traçar um triângulo aqui. Como vocês vão fazer? Como eu fiz aqui para vocês? Atenção! O legal é vocês medirem aqui, tá? E dividir ao meio. Põe um tracinho no meio, certinho. Aí vocês riscam de lá até essa extremidade e daqui até a outra extremidade. E aí fecham aqui embaixo, tá? Então façam direitinho aí no livro de vocês. Tem que ser com régua para ficar certinho, tá ok? Agora, na página 4.2, descobrindo estilos, uso de elementos da arte. Outra forma de distinguir estilos na arte é observar a maneira como os artistas utilizam elementos, como a cor, os pontos, as formas e as linhas nas suas obras. Essa, talvez, seja a característica mais marcante dos estilos, pois é assim que conseguimos, na maioria das vezes, classificar artistas em grupos ou movimentos. A imagem a seguir mostra a obra de um artista associado a um movimento da arte chamado arte pop, que buscava temas que fossem de conhecimento popular. Observe. Então, aí nós temos essa obra, chama No Carro, que é uma obra, então, da arte moderna. Então, vamos ver o que fala sobre essa obra. Na pintura acima, Roy Lichtenstein pintou o seu quadro, esse nome é difícil de falar, né, pessoal? Pintou o seu quadro baseando-se em uma série de revistas em quadrinhos bastante popular nos Estados Unidos na década de 1960. Nessa obra, podemos ver algumas características marcantes da arte pop, que são o predomínio das cores fortes sem mistura, como o vermelho, o branco e o amarelo. Além disso, esse artista usou linhas pretas bem marcantes para traçar o contorno das figuras. Então, olha só os elementos que ele utilizou. Ele utilizou cores vibrantes, sem misturas, o desenho está bem nítido, é moderno, então, estes são os elementos. Na página 43, nós temos essa atividade 7, que ela é tarefa. Não é só essa, mas esse exercício 7 também vai ser tarefa de vocês. Vamos ver o que está falando aqui. Se você fosse fazer uma obra de arte pop, como essa que a gente acabou de ver, o que você gostaria de representar? Crie sua obra no quadro a seguir e apresente-a para seus colegas. então, vocês vão criar aí uma arte pop semelhante a essa que nós acabamos de ver, tá? Vejam as cores, vejam o que vocês vão desenhar, vejam como foi pintado, tá ok? Mais ação. É bem provável que você já tenha ouvido a expressão estilo de vida quando alguém se refere à maneira como as pessoas vivem e fazem as coisas mais corriqueiras do dia a dia. como cozinhar e se vestir. Tudo isso tem a ver com a cultura de cada um. Assim, é muito importante entendermos que nem todas as culturas são iguais e que povos diferentes têm estilos de vidas diferentes. Pensando nisso, reflita e converse com seus colegas e com seu professor sobre as seguintes questões. Como devemos agir quando nos relacionamos com pessoas que podem ter estilos de vida diferentes do nosso? De que maneiras o respeito por essa diferença pode nos tornar cidadãos mais responsáveis e gentis? eu quero que vocês reflitam sobre isso, como a gente pode lidar com as diferenças em vários estilos do nosso convívio. Tem pessoas que usam roupas diferentes, tem pessoas de classes sociais diferentes, de raças diferentes, tudo. Então, como a gente pode lidar com essas diferenças? Como vocês fariam? Então, eu quero que vocês escrevam aí também, tá ok? Página 44, vamos descobrir. No Brasil, há um artista que apresenta um estilo bastante característico. Geralmente, quando se deparam com uma obra desse artista, as pessoas identificam esse autor imediatamente. Estamos nos referindo ao artista pernambucano Romero Brito. Vamos descobrir mais informações sobre ele? Eu acho que todo mundo já viu obra dele, né? E sabe como são as obras deles. Elas são bem características mesmo. Conheça o artista. Romero Brito nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, no dia 6 de outubro de 1963. E é pintor, escultor, serígrafo e artista plástico. Desde cedo, ele demonstrou interesse pela arte. Quando viajou para Paris, teve contato com obras dos grandes artistas Matisse e Picasso. Ele já exibiu seus trabalhos no Brasil e em vários outros países e é conhecido no mundo todo por suas obras. Aí, aqui, nós temos, então, né? Também é tarefa. Pesquise na internet uma obra de Romero Brito e preencha as informações a seguir. Depois, imprima uma imagem dessa obra e cole-a no quadro da página seguinte. Então, vocês vão pesquisar, tá? Essa imagem do Romero Brito, essa obra e vocês vão completar aqui, ó, o nome da obra, a data, né, da criação, quando ele fez e dimensões, ou seja, o tamanho. Sempre vem essas descrições embaixo da obra, tá? Então, quando a gente pesquisa, sempre tem essas descrições aí embaixo da obra. aqui, então, na página 45, é para vocês colarem a imagem dessa obra, né? O ideal, né, e o legal seria mesmo vocês imprimirem e colarem, mas se não tiver possibilidade, tenta fazer um desenho mais ou menos parecido, tá? E aí, completar o restante. Mostre a obra encontrada por você para seus colegas e observe as obras encontradas por eles. Que características vocês conseguem observar nas obras de Romero Brito? Então, isso daqui a gente vai fazer numa aula online, numa live, tá? As obras de Romero Brito se parecem com as obras de qual movimento artístico? Explique sua resposta. Então, depois que a gente ver a dos colegas, nós vamos comentar aqui, tá bom? Essa página. Bom, meus amores, então, a tarefa de vocês, novamente, páginas 43, 44 e 45, tá ok? Façam direitinho, depois a gente vai conferir na aula, na live, tá? Bom estudo, bom fim de semana, beijão da Tia Rê.